Salve, moçada beleza? Sejam todos muito bem-vindos, é uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, bem faceiro. Tirada a primeira obra de 2024, primeiro livro antes do carnaval, olha que orgulho, olha que orgulho, beleza? Gente, Casa Velha, Machado e Assis, livro obrigatório da Unicamp, cara, é muito bom, muito bom. Então, obra assim, um tanto quanto esquecida no Machadão, não muito comentada e, cara, é muito massa, beleza? Gente, vamos para algumas características rápidas. Professor, por que tem noiva cadáver ali? Cara, por que eu escolhi noiva cadáver? Porque faz total sentido a história, beleza? Vamos só para essa parte chata aqui, necessária, né, para a gente dar uma olhada no livro e depois a gente manda ver, manda contar a história para vocês, beleza? Primeiro, o livro foi publicado em 85 e 86 na revista A Estação, então você está ligado que ali cada semana, aliás, cada 15 dias era publicado parte de um capítulo e tal, é uma obra grande, né, um conto longo, se assim podemos dizer, que tem 10 capítulos. Então, cada 15 dias o Machadão ia lá e publicava nessa revista. Então, pense o nervosismo da galera na época para uma série que a cada 15 dias tinha um episódio, só tinha uma temporada, era uma minissérie. Então, era bem nervoso o negócio ali e tal. E aí, o que aconteceu? Essa obra ficou ali, publicada nessa revistinha, ponto, né? Muito tempo depois, lembrando, pós a morte de Machado de Assis, né, a Lúcia Miguel Pereira falou assim, cara, eu vou publicar essa história em um livro, né, que é o livro A Casa Velha, que é essa obra cobrada, né, na Unicamp, beleza? Então, é um livro que tem 10 capítulos, apenas o primeiro que tem nome, o resto é capítulo 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E a classificação é complicada, às vezes é classificado como um conto longo, uma novela ou um romance. Então, eu acredito que o vestibular não vai ser doido de cobrar, ah, qual é o gênero literário, porque é complicada essa definição. Saiba que temos essas três hipóteses. Também é complicado você classificar se esse livro, ele é, faz parte da primeira fase machadiana ou da segunda. Todo mundo sabe que a primeira fase é a fase romântica do escritor e a segunda é realista. A segunda começou com Memórias Póstobas de Beras Cubas. Então, essa classificação, ah, mas quando que foi escrito e tal, não dá pra fazer essa conta? Sim, é um livro realista com tendências românticas, então, fica nessa complicação, beleza? Aconteceu no Rio de Janeiro e o mais importante, que é o que tá sendo cobrado hoje. Anota isso aí, cara, é importante. O que que tá sendo cobrado hoje, esses livros de Machado de Assis? Cara, tá sendo cobrado muito a figura do agregado. Seja lá em, por exemplo, Dom Casmurro, né, tinha lá o agregado Dias, trabalhava na casa. Era como se fosse da família, sabe? Então, isso, cara, é muito importante, né? Nessa obra, a gente já conhecia a história da Lalau, né, uma menina que era como se fosse da família, né? Aquela empregadinha na casa que recebe... Sabe, vamos contextualizar pra hoje? Aquela empregada que recebe menos do que por direito deveria receber, mas é tratada em casa como se fosse da família, sabe? Então, é isso, é isso que persiste até hoje, tá? Então, o foco é a figura do agregado. Isso é importantíssimo, tá? Vocês já vão conhecer a história do agregado aqui nessa história, tá? Aqui, como foi publicado esse livro, então, como eu falei pra vocês, né? Ó, 15 de janeiro, 31 de janeiro, 12 de fevereiro, 15 de janeiro... Foram, assim, quando que foi publicado? As vezes de 15, de 30 dias ali e tal. Machado de Assis gostaram de fazer o povo sofrer, né? E, dessa forma, foi publicado no ano... Durou todo o ano de 85 até o início de 86. Então, judiação do povo pra conhecer essa história chamada Casa Velha. Vamos, então, conhecer essa história. Gente, o narrador principal, o personagem principal que tá narrando esse livro em primeira pessoa é o Cônigo, tá? O padre. Ele não tem nome, é um narrador não nomeado, tá? E pense um padre fofoqueiro, cara. Padre fofoqueirão. Nunca vi um padre que fofoca o tempo todo, beleza? E começa assim, ó. Não desejo... Lembrando esse padre velho aí, tinha 32 anos, mas Machado de Assis judiava na questão da idade. Vamos lá. Não desejo o meu maior inimigo que me aconteceu no mês de abril de 1839. Então, vamos ver. Cara, ele começou a ver... Pensou assim, cara, eu preciso escrever um livro. Mas por que você tem que escrever um livro? Porque ele leu um livro de um padre lá, Perereca, o Luiz Gonçalves dos Santos. E ele olhou aquilo ali e falou assim, cara, que livro ruim. Eu consigo escrever um livro melhor. Então, aquela coisa do tipo, eu consigo, eu sou o cara. Um livro desse, eu sou o melhor. E ele pensou, de que eu vou escrever esse livro? Porque ele escreveu um livro, mas do quê? Coaching, autoajuda, um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Não. Ele falou assim, cara, já sei, eu vou fazer um livro que conta as memórias do Dom Pedro. Olha só, as crônicas, a história do reinado Dom Pedro I. E ele foi e começou a correr atrás dos papéis, para documentos e fatos históricos, para escrever esse livro. E aí um padre, Mascarenhas, amigo dele, falou assim, rapaz, é o seguinte. Eu conheço a dona Antônia, viúva do ministro do estado do Dom Pedro. A casa dele é uma biblioteca enorme e lá tem muitos papéis. Esse homem é falecido. Esses papéis estão intocados lá. Se você for lá, você vai encontrar coisas que vão ser incríveis para o teu livro. Ele falou assim, rapaz, então eu vou. Ele falou assim, eu vou conversar com a dona Antônia, ver se ela libera, você entra na casa e mexe nas coisas do marido. Porque ela tem uma veneração pelo marido. O marido deu tudo para ela. Ele morreu já e tudo mais. E foi enterrado na própria casa. É tipo como se fosse uma imagem de um santo todo poderoso. Eu vou tentar ver se consegue entrar lá para resolver isso aí. Por favor, por favor. E deu certo, cara. Deu certo. Ele foi até a casa velha. Olha o título do livro. E nesse lugar chamado a casa velha, onde morava a dona Antônia, o filho Félix. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. E o falecido marido foi enterrado lá, cara. O marido dela que era o ministro do estado. E que era o santo todo poderoso. E ela tinha uma veneração. Eu nunca mexi nos papéis do meu marido e tal. Beleza, tá bom. Então, deixar o padre trabalhar e vamos para uma descrição da velha. A dona Antônia era filha de Minas Gerais. Foi criada no Rio de Janeiro pelo pai, pelo avô e tudo mais. Essa casa é uma casa de herança. E ela é uma velha... Olha o narizinho na velha lá. Olha o narizinho lá. Olha o narizinho lá. Cara, ela é uma velha metida, cara. É uma velha socialite, assim e tal, beleza. E, pô, eu, né, pá, eu sou aquela pontinha de orgulho. Tipo, eu sou o bichão, tá ligado? E meu filho, né? O filho do grande ministro do estado é mais bichão, sabe? Aquela coisa assim, tipo, uau, sabe? Beleza. Na biblioteca, o padre conheceu o Félix. Ficaram super amigos. O Félix é o filho, né? Que a mãe manda e desmanda no piá. E lá, cara, eles foram encontrar um livro. Esse aqui talvez o vestibular cobre de vocês, tá? História Fiorentina de Warty. Esse livro, ele foi proibido na época, porque, assim, foi um livro meio censurado pela igreja católica, por causa da morte de um bispo no final do livro, né? Então, o que que as pessoas bem católicas, assim, que obedeciam ao papa, enfim, obedeciam a norma católica, o que que elas faziam se elas, por um acaso, tivessem essa obra em casa? Elas arrancariam a última página. Porque na última página acontece aquela coisa horrível com aquele bispo. E se você fosse um bom católico, você não poderia ter aquilo na tua casa, né? Tá. E aí, tinha esse livro na biblioteca. E, pasmem, tava lá a última página intacta. Aí, o padre falou pro Félix, assim, ó, teu pai, hein, ó, e aí, ó, ó, né, jaguarão. Então, aí, já mostra, assim, um ar de, tipo, pô, o pai, que era todo aquele poderoso, de repente, não era tão poderoso. Vamos chegar a esse ponto, vamos lá. Bem, Dona Antônia, então, conversou com o padre. Falou assim, padre, você é bem amiga do meu filho, se deram super bem. O que que você acha de levar meu filho pra Europa? Eu pago. Pô, peraí, vamos devagar. Vamos devagar. Cara, por que que a gente não tem essas amizades, né, velho? Já pensou? Você está na casa com teu amigo, de repente a mãe dele chega e fala assim, viu, se você convencer meu filho ir pra Paris, eu pago pra vocês, tá? Hã? Já pensou? Ó, se você convencer meu filho ir pra Disney, eu pago pra vocês, tá? Falou, caramba, cara, eu quero ir pra Disney também, pô. E claro que o padre falou, ó, escuta aqui, tu não quer ir pra Europa aí e tal, beleza? Ele, não, não posso, a mãe fica muito triste sozinha. Não, mas foi tua mãe que me mandou e tal. Não, não posso ter medo do mar, não, não posso. Falou assim, cara, por que que esse piada não sai daqui, cara? Tá ligado? Eles têm dinheiro a roda, eles podem curtir a vida na Europa, porque ele não vai, porque ele não vai. Me diga uma razão. Aham, Lalau é a razão, Lalau. Quem é Lalau? Lalau é uma menina de 17 anos, orfa, criada como se fosse da família, né? E que Félix e Lalau tinham olhares assim, apaixonados. Mas Félix sabia que a mãe jamais deixaria ele namorar uma qualquer, mesmo se fosse quase da família, né? Como se fosse da família. E aí, cara, olha que interessante, o padre estava na biblioteca e a Lalau era muito divertida, legal, a menina perfeita, velho, de verdade. E a Lalau, a Cláudia, né, estava olhando um quadro na biblioteca gigantesco, né, do pai do Félix, né, todo imponente, assim, ministro de Estado e tal, e ela ficou olhando aquele quadro e falou assim, caraca, é muito parecido. E o padre é parecido com quem? Olha aqui, velho. Ah, não, nada, não sei o que. Ah, o velho já, hum, então ela tá gostando do Félix. Basta eu descobrir se o Félix gosta de ela, né? E aí, conversa com ela, conversa vai, conversa vai, conversando com o Félix, cara, ele descobriu que Félix era apaixonado por Lalau. Perfeito! Lalau ama Félix, Félix ama Lalau. Pronto, né, só falta um problema, o qual, hum, convencer mamãe. Por quê? Ih, o senhor não conhece mamãe. É um coração de pomba. E gosta dela como se fosse, ela gosta como se fosse ter uma filha. Mas coração é uma coisa, a cabeça é outra. Mamãe é muito orgulhosa e jamais ia aceitar que Lalau se casasse comigo. Deixa comigo, Pia, deixa comigo que eu resolvo. E o padre foi conversar com a dona Antônia. Dona Antônia, seguinte, teu filho não quer ir pra Europa, quer virar deputado e tudo mais, mas pra virar deputado ele precisa casar. Sei lá, mas não se arranja uma noiva se morar pra outra. Dele aí que a senhora se engana, porque eu já tenho uma em vista aqui, bem perto, boa amiga, né, da senhora e tal. O quê? Lalau? Lalau e meu filho? Você tá caçoando comigo, né? Não é possível. Ele, mas por que não? Você quer ouvir o por que não? Por quê? Olha, eu dei educação que pude pra essa menina. Foi criada aqui como se fosse da família, né? Mas meu filho é meu filho, né? Já é uma razão pra não casar com Lalau, né? Por favor, ele é meu filho, né? E outra, um casamento é uma aliança de famílias. Essa menina não tem nem pai, nem mãe, né? Essa menina não tem. E ponto final. E tira isso da cabeça, padre. Tira isso da cabeça. Aí surge, cara, a sinhazinha, que era o oposto de Lalau. A sinhazinha era uma menina linda, perfeita, pá, meio sonsinha e tal. Mas o mais importante, ela perdeu o pai e a mãe, que já eram ricos, e é criada pela avó. Então, e a avó tá quase morrendo. Então, tipo assim, basicamente, ela é herdeira de muitas fazendas, rica, perfeita, de família. E essa, sim, a mãe aprova o casamento. Lalau é uma qualquer. Gente, essa é a situação? Sim. Então, vamos para o coronel. O coronel é um personagem interessante. A dona Antônia, ela usa todo mundo para o seu próprio, como eu posso dizer assim, ela usa as pessoas para o seu benefício, né? E com certeza ela convenceu ali o coronel a trazer a sinhazinha e agilizar o esquema, porque viu que Lalau tá na área, né? E aí tá os homens ali jogando um baralho, bem de boas, o coronel, o Félix e o padre. E o coronel, ele sempre comenta da Revolução Farroupilha. Farroupilha. Cara, dê uma estudada sobre a Revolução Farroupilha, porque, cara, isso é contexto histórico de um livro, pode aparecer muito sobre questões sobre isso, tá? Mas vamos seguir, tá? E aí o coronel falou assim, tá vendo ali, ó? Um arranjo bom pra você, rapaz. Deu, pia. É o quê? Você viu? Uma menina rica, bonita, e fazendeira, rica, e bonita, e rica. E o mais importante... Padre, fecha os ouvidos aí. Que eu vou falar um palavrão. Você que tá escutando aí agora, ó. Ó, vou falar um palavrão, desculpa. É um peixão, tia. É um peixão. Hã? E, cara, e, velho... O coronel tá ali querendo incentivar o relacionamento, tá? Aí, cara, não tem jeito. O padre quer ajeitar Lalau, porque o Félix não quer essa pedacinhazinha e é apaixonado por Lalau. Lalau, enfim. E o padre vai tentar convencer mais uma vez a Dona Antônia. Dona Antônia, é o seguinte, conversei com o Pia, e o Pia não gosta, assim, ela é rica, ela é perfeita e tal, mas não tem jeito, ele é apaixonado por Lalau. Aí eu falei assim, rapaz, padre, eu não queria chegar a esse ponto da nossa amizade aqui, mas a gente precisa separá-los. Por quê? A razão tá nesta sala, na biblioteca. Ele olhou, 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 e viu que ela olhava pro quadro do Félix, do pai do Félix, o coronel, o ministro. E aí, ele já se ligou. Ele, seu marido e a razão, ela, ou seja, cara, tenso. Lalau é meia-irmã de Félix. Cara, não acredito. Que bad. E aí o padre falou assim, não, precisa nos separar, precisa nos separar dela aí, que você entra, padre, precisa que você me ajude nisso. Eu tentei deixar claro aí, mas ninguém me escuta, então agora você me escutou. Precisamos resolver isso aí. dele, não, já tá resolvido, pode deixar. E aí, cara, o padre vai tentar convencer o Félix que não dá pra casar, né? Aí ele vai lá, conversa com o Félix, fala assim, Félix, você sabe que teu amigo, sabe que eu gosto de você, mas você não pode casar, esqueça, acabou, já era. Dele, não, porque eu vou lá lá, eu não quero saber de sinhazinho, ele falou assim, não, vamos por um fim disso aqui. Por quê? Cara, o culpado tá nesta sala e aquele cara ali, ó, velho. Cinco dias depois, eu, o padre, fui visitar a casa velha e tava tudo diferente. Lalau triste, Félix evitava a Lalau, e o clima tava horrível, cara. E aí o padre vai conversar com a Lalau, assim, em off, né? E cara, essa conversa com a Lalau foi triste, velho. Olha as palavras de Lalau, não compreendo nada, eu sofro, eu choro, eu quero ir embora, eu quero morrer, eu não valho nada, eu não sou nada, não tenho avó boranesa, sou apenas uma gregadazinha, quase da família, eu não sou ninguém. Agora, por que eles me enganaram tanto tempo? Por que caçoaram comigo? Fale assim, menina, deixa eu te contar uma verdade. E lançou a braba. Aí, cara, a menina ficou na bad. Nossa, foi embora e tal. E a Mafalda, que é a tia da Lalau, chamou o padre, falou assim, padre, o que minha filha tá nervosa? A minha sobrinha tá nervosa? O que aconteceu lá na casa velha? Aí o padre, olha, tal, não sei o que, pá, não sei o que. E se conversou, né? Aí, o padre conversou com a Mafalda, e a Mafalda falou assim, olha, eu tô tentando convencer ela a casar com um homem aqui da vila, e um outro pobre igual a nós, não sei o que, não sei o que e tal, mas ela não quer saber de casar. Ela quer virar costureira, virar mulher solteira. Por favor, me ajude, padre, me ajude. Aí o padre falou assim, o que é que eu faço pra ajudar essa situação? O que o padre fez? Foi lá conversar com a dona Antônia. Dona Antônia, ó, a Lalau não quer casar, a Lalau quer ficar solteira pra sempre, a Lalau é isso aí. E como ela é filha, né, do seu marido e tudo mais, eu preciso que você dê um dinheirinho pra ela, se virar e tal, né, uma pensão e tal, uma ajudazinha, né, cara, legalmente ela tinha que receber uma pensão, pô, mas é tudo assim, ajudazinha, como se fosse da família, sabe, agregadozinho, mas enfim. E aí lá, tá aqui o dinheirinho, dê pra lá, beleza? Aí o que aconteceu, cara? Aconteceu uma coisa complicada. Capítulo 9, finalzinho, eu tava lá revirando os livros do ministro e tal, quando caiu um bilhete, hum, e esse bilhete dizia toda a verdade. E chegamos ao capítulo 10, o último capítulo. Cara, veja como a gente deve ser pilantra, ele demorou um ano inteiro pra terminar essa minissérie. E aí chega no último capítulo, o padre, cara, descobriu uma coisa bombástica. O quê? Conto no próximo capítulo. Véio, era um bilhete do ministro, que dizia assim, era um bilhete de amor. Não faça baralho, sossegue, e não fale no meu nome. Venha cá o menos que puder, e não pense mais no anjinho, tá? E ele, caraca, o que é isso, o que é isso? E aí ele ficou com uma pulga atrás da orelha, e foi lá conversar com a Mafalda. Falou assim, Mafalda, é o seguinte, eu vim aqui trazer o dinheirinho pra menina, porque você sabe, né, ela é filha do ministro e tal. Uma falda, como assim? É, é uma história complicada, é filha do ministro. Fale assim, padre, você não sabe de nada. O quê? Piazão, é impossível que ela seja filha do ministro. Por quê? Porque quando eles se conheceram, um lalau já tinha três meses de idade. Ela mentiu pra você, padre, acorde, tá? Só que tem um porém, a minha cunhada, a mãe da lalau, realmente teve um caso com o ministro. Porque era uma agregadazinha, quase da família, aconteceu. E aí, velho, ela era quase da família, né, e ela engravidou, e teve uma filha, e essa filha morreu com poucos meses de vida. Cara, o padre ficou assim, velho, que chocado. E aí o velho foi contar pra velha, né, pra dona Antônia, o padre foi contar pra dona Antônia, dona Antônia, seguinte, você me mentiu pra mim, né, jaguarona? Ela, menti, mas sobre uma boa causa. Ah, jaguarona. É o seguinte, não tem como ela ser filha do teu marido, porque vocês se conheceram, ela já tinha nascido. Ela, é verdade. Porém, né, aí eu recebi esse bilhete, vi que teu marido realmente teve um caso, né, com a mãe da Lalau. A velha, o quê? Nossa, cara. O velho fofoqueiro deu calímpa no dente, cara. A velha, a dona Antônia não sabia que o marido dela tinha um caso realmente com a mãe da Lalau. Tiveram uma filha e que essa filha morreu. Cara, peso no choque dessa velha, do tipo, cara, a mentira que eu contei, ela tem parte de verdade. Cara, a dona Antônia ficou abalada. E tipo, o velho que era o casamento, a fidelidade e tudo mais, era algo valorizado, destruiu a cabeça da velha. E a velha falou assim, cara, quer saber por mim, tanto faz. Pode casar o Félix agora, pode, lalalalau. Eu não interfiro mais nada, minha vida acabou, eu sou derrotada no amor, meu marido me deschifrou. Ela ficou assim, cara, maladona, velho. E aí o que aconteceu? O padre foi conversar com o Félix. O Félix falou assim, cara, que notícia maravilhosa. Então agilize o lado lá, padre. E o padre, tua mãe aceita? Minha mãe aceita? Aceita. Aí o padre foi conversar com a lalalal. Falou, lalalal, seguinte, pá, contou toda a verdade, falou assim, agora você vai casar, né? Ela falou assim, não. Por que não? Não, porque eu não quero saber dessa família. Mas menino, isso é orgulho. Orgulho, não. Eu sei que nunca estimei tanto uma pessoa quanto a minha mãe. E a minha mãe não era nada, era um casinho, era um agregadozinho da família. Eu não quero ser tratado assim. Eu já fui tratado assim, envergonhada por minha pobreza, e eu não quero saber de casamento algum. Não quero mais saber de namoro, casamento. Eu quero minha vida, eu quero ser alguém, e não quero que as pessoas fiquem me humilhando, igual a humilhar a minha mãe. Esconderam como se fosse uma vergonha para as pessoas. Gente chocada. Último slide. Um dia, recebi o recado da Mafalda. Abri, e o que que era? Lalalal aceitou o casamento de Vitorino, um qualquer da vila, e ela vai casar. Corri contar para o Félix. Félix ficou abatido. E? O que que você espera nesse final? Que Félix foi correndo lá, e na hora do sim, ele disse que não aceitava o casamento, e roubou ela do altar. Imagina isso se o livro fosse romântico. Mas o livro é realista, né, véi? O que aconteceu então? Cara, nada há eterno neste mundo. Ele próprio. Acabou casando com a sinhazinha. Se ele e Lalal foram felizes, não sei. Mas foram honestos, e isso é o que basta. Fim desse livro maravilhoso de Machadão. Beleza? Valeu, moçada. Falou e até.